Oi gente, quem for chegando dá um oi aí. Oi Dri, chegou né? Deixa eu limpar o óculos aqui que eu não tô enxergando nada, tá sujo. Oi meninas, Carol chegou, oi Jéssica, a Nica, hoje veio todo mundo, que bom. Vou esperar chegar mais um pouco. Oi Neiva, quem já for chegando, já compartilha, chama as amigas, chama o povo, que hoje vai ser uma live bem tranquila, bem legal, brigadão Neiva, a Su, minha vizinha, minha cliente, minha amiga. Gente, hoje a live vai ser bem legal, eu vou usar o molde patch. Eu mudei o lugar de fazer live, porque lá no fundo tá uma iluminação ruim, a minha internet não tá muito boa, então eu vim aqui mais pertinho do aparelho pra ver se garante uma internet melhor. E aí não ter risco de cair. Vim aqui pra cá também por causa da iluminação, aqui a iluminação melhor. A hora que for começar eu vou inverter a câmera, pra ficar bem clarinho. Edri, chegou? Chama todo mundo lá. Tô séria, Vivi? Não tô, não. Eu sou uma menina séria. Gente, olha que coisa mais linda do mundo. Olha isso. Hoje eu vou dar umas dicas legais de como a gente faz os cachorrinhos, com que a gente pinta eles, pra eles ficarem com uma carinha mais real. O pessoal me pediu pra fazer essa pintura do cachorrinho, que tá tendo dificuldade. Não tem nada demais, é super simples, tá? A tia Virgínia, oi tia, que saudade! E vocês vão ver que é super simples, não tem segredo, tá? Só seguir a referência, é super fácil, porque o molde faz tudo. Não tem trabalho. O molde tira e já é perfeitinho, já tirou, é só fazer. E aí a gente pode fazer o que quiser. Os pets estão na moda, né? Pra tudo. E aí eu vou dar algumas ideias legais pra gente... Pra gente fazer, tá? Eu vou virar a câmera pra começar a live certinho. Pera aí, espera um pouquinho aí. Deixa eu virar aqui pra vocês enxergarem. Oi, Cris! Vou virar aqui, vai dar um pouquinho de sombra. Mas eu acho que assim vai ser o melhor jeito. Deixa eu ver. Tá. Vocês estão vendo bem? A iluminação tá boa. O som tá bom. Dá um ok aí pra mim, se tiver tudo certo. Gente, o molde pet é esse aqui, ó. Da Nica Rosa, tá? É um molde super versátil. Dá pra fazer muito cachorrinho com ele. Muitas raças. Às vezes a gente olha aqui, só enxerga algum. Vocês vão ver como que a gente consegue tirar vários... Várias raças de cachorrinho com algumas cavidades só. Tá? Vocês vão ver que é super simples. Não tem segredo. E que o que for tendo de dúvida aí, vocês vão falando. Tá? A gente vai esclarecendo junto. Tá? Bom, eu vou dar as ideias pra vocês de coisas que eu fiz. E depois eu vou ensinar a lidar com o molde. Olha aqui, gente, esse chaveiro. Olha só. Que fofura. Dá pra fazer com personalizado, né? Com o animal da pessoa. Dá pra vender, assim, fazer em produção. Fazer vários. Vender em pet shop. A Nica que é boa de produção. Tá? Esse aqui é o Budogue francês. Esse aqui. É outro queridinho. É o Schnauzer. Olha só que legal. Dá pra gente fazer também. É super fácil, gente. Vocês vão ver que é bobo até de fazer. É super simples. Tá? E esse aqui, ó. Olha esse aqui. Uma menininha. É uma labradorinha, gente. Olha isso. Todos os carinhos. Todos fofinhas. Tá? Muito, 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 muito simples. De fazer. O segredo tá na pintura. Não tá nem na modelagem. Tá? Vocês vão ver agora. Deixa eu tirar daqui da frente pra gente começar. Vou tirar daqui do molde pra vocês verem que simples. Deixa eu pegar a lança. Eu vou começar pelo labrador. ó. Aqui eu já deixei um corpinho pronto pra ele. Aqui eu dei um nó aqui na massa. Gente, eu tentei posicionar a câmera do melhor jeito. Porque eu acho que do jeito que tava antes ficava ruim. Deixa eu pôr só um pouquinho mais longe. Pra... Dá pra pegar certinho. Gente, o tom... Eu procuro sempre referência na internet. Aqui eu salvei alguns pra vocês verem. Pode ser que dê reflexo. Aqui, ó. Procura na internet referências dos animaizinhos que vocês querem. Vai ficar muito mais fácil de tirar os animais. Ó. Esse aqui é o cocker. Bacêzinho. O bacê round. Rottweiler. Tá ficando ruim de ver, né, gente? Tá dando reflexo. Dálmata. Pastor alemão. O schnauzer. Labrador. O bulldog francês. Sempre usem uma referência pra ficar mais fácil na hora de pintar. Tá? Senão, é... Fica realmente difícil quando você não tem uma referência. Então, eu vou pegar aqui o labrador. Tá? Vou deixar ele aqui no cantinho. E vamos tirar primeiro o corpinho. Eu vou tirar um corpinho pra vocês verem. Mas alguns corpinhos eu já tirei aqui pra gente adiantar. Então, ó. Faço uma bolinha. Uma coxinha. Tá? Essa pontinha eu vou encaixar aqui no fundo do molde. Ó. E vou apertar. Tira o excesso. Eu gosto de passar o rolinho pra ele ficar retinho. Tá? Oi, Carla. Boa tarde. Gente, se eu não ver... Se eu não falar é porque eu tô com a cabeça baixa, tá? Ó. Super facinho de tirar. Já saiu o corpinho prontinho, ó. A gente só alisa. Deixa eu pegar o mistequinho aqui. A gente vem, ó. E só tira as rebarbinhas. Que ficam no excesso aqui, ó. Tá? Só retirar as barbinhas. As rebarbinhas. Barbinha, não. Tá vendo? Não tem segredo. Ele já sai prontinho. Aí, se quiser reforçar alguma marquinha, ó. Só reforça a marquinha dos dedinhos. Que pode ser que saia um pouco apagadinho. Mas o molde, ele é tão bom. Que ele sai todas as marquinhas perfeito. Tá? Tirou o corpinho. Deixa secar. Eu já tenho um sequinho aqui, ó. Que aqui em pelotas tá muito úmido. Tá difícil de secar as coisas. Tá uma briga. Então, eu deixei aqui pra gente já conseguir fazer alguma coisa. Então, vamos lá pelo labrador primeiro. O labrador, eu vou usar essa cavidade aqui, olha. Essa aqui, ó. Tá? E aí, eu vou dar uma ajeitadinha nele. Vocês vão ver. Eu vou tirar dois na sequência. Vocês vão ver que essa cavidade aqui, eu consigo tirar mais de uma espécie de patch. Vou mostrar pra vocês. Então, primeiro o labrador. Bolinha. Coxinha alongada. Coloca lá no focinho dele e aperta. Aperta com vontade, tá, gente? Pra ele fazer as marquinhas. Ó. Tira o excesso. E deixa uma bolinha aqui, ó. Do lado de fora. Pra cabeça ficar redondinha. Tarde, Ale. Obrigada de vocês estarem todos aqui. Live sozinha é muito chato. E aí, ó. O meu segredinho. O pulo do gato. Como que fica lisinho. Eu venho, ó. Com a esteca. Com ele dentro do próprio molde. E vou alisando. Ó. Eu já aliso ele dentro do molde. Porque a hora que eu tirar, ele já tá perfeitinho. Então, ó. Eu deixo ele bem redondinho aqui atrás. Tá? E vem e tiro, ó. Não tem segredo. Tá? Pode até deixar mais redondinho se quiser. E vem, ó. E alisa. Essa lateral aqui da cabeça. Pra deixar. Olha só como que ele sai, gente. Já sai super marcadinho, ó. Olha como o molde é excelente. Vem, ó. Tira essas marquinhas. Tá? Deixa ele redondinho. Aí, ó. Vocês vão ver que ele tem um focinho. Esse orifício. Ele dá um orifício. Uma peça que ela tem um focinho um pouquinho curto. O labrador, ele tem um focinho um pouquinho mais longo. Tá? Então, a gente faz o que, ó. A gente vem devagarinho e vem dar uma puxadinha. Ó. Tá vendo? Eu só dei uma puxadinha e aumentei o tamanho do focinho dele. Se fizer alguma marquinha, ó. Só vem e alisa. Tá? Olha só. Tá vendo? Às vezes a câmera tá desfocando, né? Acho que é por causa do cachorrinho aqui atrás. Ele tá tentando focar o cachorro. Deixa eu tirar ele. Tá? Ó só. Aí, ó. Palito. E vamos deixar secar. Tá travando aí, meninas? Ou tá ok? Porque minha internet hoje tá meio... Meia boca. Tá normal pra todo mundo? Cris, se for só pra você, sai e entra de novo. Que dá certo. Oi, Tia Lê! Que bom que você vem nas minhas lives. Eu fico feliz de ver você nas minhas lives. Então, ó. Aqui eu já tenho o corpinho pronto. É ideal deixar ele secar, tá, gente? Antes de colocar o corpinho na cabeça. Mas, pra adiantar... Aqui, ó. Colocou um palito. Passa um pouquinho de cola. Vem, encaixa a cabeça. Aí, pode fazer um charminho. Coloca a cabecinha de lado. Coloca a cabecinha certinha. Tá? Gente, depois que pinta, que ele dá uma carinha linda. Fica outra coisa. Aí, ó. O molde também já vem com as orelhinhas. Ó. Todos os tipos de orelhinha. No caso do labrador, a gente vai usar essa orelhinha aqui, ó. Que é um triângulo. Tá? É bem pouquinho a massa. Então, ó. Bolinha. Já deixo mais ou menos no formato. Encaixa aqui no molde. E tira. Ó. Olá, Sulita! Buenas tardes! Bienvenida! Ó. Vem, encaixa a orelhinha aqui, ó. A massinha, como ela tá molhadinha. Não precisa nem passar cola. A outra orelhinha. A outra orelhinha. Ó. Só encaixa. A orelhinha. Tá? Esse aqui é o labrador. Aí, põe um rabinho nele. Só faz uma cobrinha. E encaixa um rabinho nele. Ó. Pronto. Tá prontíssimo. Gente, eu vou até pesar ele, pra vocês verem como ele, como ele é levinho. Usa pouquíssima massa. Vou pesar ele o total. Olha só. Dezoito gramas. Ele deu. No máximo, vinte. Dependendo se for uma orelha mais gordinha, mais peludinho. A gente gasta um pouquinho mais. Ó. Só deixar secar. Pensa pra fazer isso aqui em série. Você faz rapidinho. Tira todos os corpinhos. Deixa secar. Depois tira todas as cabecinhas. Deixa secar. Não tem segredo. Agora, eu vou tirar o Rottweiler, pra vocês verem. Ele é da mesma cavidade. E já vai ficar diferente. Deixa eu pegar a massinha preta. Pessoal que tá chegando agora. Bem-vindo. Obrigada por estar aqui na live. Quem puder, compartilha. Compartilha. Tá? Ó. Vamos fazer o Rottweiler. Ah, Su. Eu não sou nada. Gente, a Su faz uns laços maravilhosos. E eu fico babando. Ela quase me convence a ter uma menina só pra usar os lacinhos dela. Ó. Rottweiler. Corpinho preto. Passa o rolinho pra ficar retinho. Se não quiser passar, não precisa. Isso é... Toque. Ó. Já sai o corpinho pronto. Tá? Mesma coisa. A minha massa preta tá mais... Mais... Mais molinha. Tira as rebarbinhas. Tá vendo? E aí, reforça a marcação do que precisar. Dedinhos. As meninas estão colocando aí o site da Nica. Onde vocês podem encontrar o molde. Ó, gente. Agora eu vou tirar a cabeça. Mesma coisa. Faz uma bolinha. Faz uma bolinha. Uma coxinha. E coloca na cavidade. Eu vou usar a mesma cavidade que eu usei pro labrador. Tá? Ó. Coloca bem lá no focinho dele. Encaixa. Oi, Deise. Bem-vinda. Obrigada pela presença de vocês. Ó, gente. Pra ficar bem redondinha a cabeça, eu venho e coloco um excessinho de massa. Tá vendo? Aí, ó. Ele vai ficar... Sem... Com emenda, né? Eu venho com ele no molde ainda. E uno. Aqui tem hora que o sol some. Tem hora que o sol volta. Aparece de novo. Vou ficar numa briga aqui com a iluminação. Ó. Vem e une. Elisete, o Multicriações eu ainda não fiz o vídeo. Mas em breve eu vou fazer uma live. Eu pretendo fazer uma live de todos os moldes, tá? Tô devendo aí pras meninas até a live do molde Shib. Gente, olha só. Pro Rottweiler, ele tem um focinho menos alongado. O focinho dele é menorzinho mesmo. Então, ó. O dele vai ser exatamente do jeito que tirar do molde. Tá? Só vem. Tira as rebarbinhas. Em casa vocês fazem com um pouco mais de calma. Opa. Ó. Deixa ele redondinho. Pedacinho de palito. Vem e encaixa a cabecinha. Tá? A orelhinha do Rottweiler. Tá? Tá desfocando legal, né, gente? É igual a do labrador. Tá? Segue a referência sempre. Ó. Só abrir aqui a referência. Deixa eu achar o labrador. Ó. É igual a orelhinha. Tá vendo? Tira a orelhinha e encaixa. Tem a orelhinha igual. Tá? Oi, Dodora. Chegou? Oi, Bel. Minha mãozinha é linda. Vai ficar melhor, Bel. Eu prometo, gente, que eu vou parar de roer a unha. Pra ficar uma mão mais bonitinha. Eu hei de conseguir. Mas roer a unha é muito bom, né, gente? Carmen, se tem como fazer o pincher? Tem, sim. Você só vai deixar o focinho mais estreito. Dá pra fazer também. E aí você adequa a orelhinha. Dá pra fazer, sim. O único que eu não consigo... A gente não consegue. Até consegue. Só que aí perde um pouco mais de tempo. Se for pra fazer em produção, dá um pouco mais de trabalho. São esses cachorrinhos mais peludos, né? Tipo... Um pudo. Que são cachorrinhos que a gente leva um pouquinho mais de tempo pra fazer o pelinho. Mas dá pra fazer também. Tá? Viu, gente? Não tem segredo. Ó, com a mesma cavidade, eu fiz duas espécies diferentes. Aí eu vou tirar agora. Deixa eu ver qual que eu posso tirar. Vou tirar um cocker aqui pra vocês verem essa marcação, essa orelhinha marcada. Tá? O cocker eu vou usar a mesma cavidade. Eu vou usar esse corpinho que já tá pronto. Vou colocar uma cabecinha nisso. E aí a gente vai pra pintura. Que a pintura é o mais legal. Ó, mesma coisa. Sova bem pra não ter... Não rachar depois. Ó. Aqui, gente, é a mesma massa, tá? Ela só escureceu mais, porque essa aqui tá seca. E essa aqui tá molhada. Mas é a mesma. Ó, vem, encaixa na cavidade. Aperta bem. É mais fácil se você apertar bem e depois acrescentar um restinho de massa. Do que deixar de fazer as marquinhas. Gente, tô tentando fugir da sombra. Ó, vem, alisa. Tá? Tira toda a marquinha, alisa com o dedo, alisa com a esteca. Ó, tá? Vem e tira a rebarba. Joga pra trás. Tá dando pra ver aí, gente? Que o sol não tá me ajudando muito. Ó, aí, o que a gente faz? Corre lá na referência. Ó, tem o cóquer aqui. Tá vendo que ele tem um focinho um pouquinho mais alongado? Ó, tá vendo que ele tem um focinho um pouco mais compridinho? Não tem problema. Vem aqui, ó, e dou uma puxadinha no focinho dele, ó. Já alongou. Tá? Não tem segredo. Tirar um pedaço desse palito. Vou usar ele mesmo. Vem, encaixa. Adri, para. Rapidinho. Você pega rapidinho. Aqui, ó. Agora eu vou fazer a orelhinha, pra vocês verem que já sai marcadinha. Ó. Já deixa mais ou menos no formato. Vem, encaixa aqui na cavidade. Ó. Olha só, ó. Ele já sai todo marcadinho, já. Frisadinho. Aí, a gente olha na referência, aonde que fica a orelha. Tem gente que coloca aqui em cima, ó. Aí, o cachorro fica esquisito. Não entende por que que o cachorro tá estranho. Tem que colocar exatamente onde a referência aponta. Tá? Então, ó. Coloca embaixo. Se achar que tá muito grande, corta um pedaço. Não tem problema. Tá? É que depois ele vai secar, vai dar uma encolhida. Então, não tem problema. Gente, não esquece de pôr rabinho, tá? Porque, às vezes, a gente acaba fazendo tudo e esquecendo de pôr rabinho. Ó. Só tirar. Você tá fazendo junto, Dri? Ai, que bom. Já tá com o molde, né? Ó. Um pouquinho mais abaixo. Vem só e encaixa. Tá? Aí, ó. Só deixar secar. Não tem segredo. Aqui eu deixei pronto. Já tirado as cabecinhas do bulldog francês, pra gente pintar junto. Ó. Já vou colocar aqui. E... Do mais queridinho, é o que mais faz sucesso. Que é o schnauzer. Tá? Vamos pra pintura? Vocês vão ver que não tem segredo. Eu vou pintar eles aqui, Carmen. E no final, eu vou procurar uma referência de pintar pra gente fazer junto, tá? É que eu sou meio chata, que eu gosto de seguir referência. Mas aí, eu pintando eles, a gente já... Eu já busco a referência, a gente faz junto. Pode deixar. Gente, pra pintura, eu faço... Eu uso o giz pastel. Tem quem goste, tem quem não goste. Eu vou ensinar a pintar tanto com o giz pastel, quanto com a tinta, tá? Tinta diluída. Das duas formas dá certo. Tem quem não tenha o giz pastel, tá? Pra quem não conhece, esse é o giz pastel seco, tá? Ó, eu uso ele. Pra pintar, a peça tem que tá um pouquinho seca, tá? Pelo menos ressecadinha. Senão, ele não pega. Então, os que tiverem mais sequinho, eu vou pintar com o giz pastel pra vocês verem. E aí, os outros eu pinto com a tinta diluída, tá? Então, aqui, ó. Aí, pra pintura, a gente segue a referência, tá? Vou começar pelo Schnauzer. Deixa eu pegar um pincel aqui. Os pincéis queridinhos. Gente, não dá risada da minha canequinha de água, que ela é imunda de tinta. Não vou nem mostrar pra vocês, senão vocês vão ficar em choque. Ó, a tinta eu uso a PVA, tá? Tinta fosca. As cores, geralmente, marrom. Esse aqui é o marrom só, tá? O branco. Eu uso também esse marrom chocolate, tá? Aqui tem cachorrinho que tem um tom de olhinho mais escuro. Dodora, eu comprei... Minha mãe comprou até pra mim essa caixinha numa loja que vem de MDF. Ela nem serve, ó. Eu enrolei uns pedacinhos de EVA só pra ele não ficar correndo lá dentro da caixinha. Ela veio num pacote, tipo um estojinho de papel mesmo. Mas eu odiei, porque toda vez que ia tirar, dava um trabalho danado pra tirar lá do estojinho. Então, ó, vamos lá pintar. Eu vou fazer primeiro a parte com o giz pastel. E aí depois a gente usa a tinta, tá? Vou pegar a referência do schnauzer. Aqui, ó. Deixa eu colocar esse aqui. Pra vocês acompanharem comigo. Vou tirar as crianças daqui. E amassar eles. Aqui, ó. Então, ó. Vocês viram que o schnauzer, onde é a boquinha dele, ele tem uma pelagem marronzada, ó. Sujinho mesmo. Tá? Então, ele tem o pelinho branco aqui em volta. Aqui é onde fica a boquinha, essa pelagem mais amarronzada, sujinha. E aqui em cima também ele tem um pelinho um pouco mescladinho. E nos pezinhos, tá? Então, ó. Vou usar o giz pastel. Primeiro. Eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu pegar o outro. Ó. Eu vou pegar... Eu gosto de sempre passar primeiro marronzinho aqui em cima. Porque sempre tem uma sujeirinha, né? Cachorro é um bicho porquinho. Então, o pelinho dele... Sempre tem uma sujeirinha marronzinha. Tá? Aqui na boquinha, eu vou passar esse tom de bege aqui, ó. Bem onde fica essa divisória. Ó. Tá? E aí eu vou mesclando os tons de marrom. Ó. Vou usar esse marrom um pouco mais de chocolate. Ó. Me encaixa aqui, ó. Não precisa se preocupar, se sujar. Tá? Aí a gente faz uma sombrinha. Ó. E aqui em cima, a gente usa um pouquinho de preto em volta. Da onde vai ser. Eu gosto desse pincel aqui, gente. Isso aqui é tudo pincel de maquiagem. Esse aqui é da Macrylan M120. Que ele, ó. Ele é mais durinho. Ele é bom pra pintar, ó. Pra fazer as pinturas. Vem aqui, ó. E faz um sombreadinho aqui. Oi, Celiane. Bem-vinda. Chegou em boa hora. Ó. Aqui é onde é a divisória do bigodinho. E aqui em volta do focinho, ó. Tá? Ó. É uma sombra, na verdade, né? Que a gente faz com o giz pastel. Pode até passar um pouquinho aqui. Tá? E aqui, ó. Ele tem um espelhinho coloridinho aqui. Tá? Aí, aqui, ó. Nessa parte aqui da orelhinha. Ela é um pouquinho rosada. Ali nem dá pra ver muito bem. Mas é legal a gente pôr um rosinha. Ó. Vou usar esse rosinha aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Gente, a peça tá seca, tá? Não se esqueçam. Se tiver um pouquinho úmida, ela já não pega o giz. Tá? Não pode... Tá muito seca, nem muito molhada. A peça. Tá? Aqui, ó. No olhinho dele. Só pra vocês saberem. Ele sai com um buraquinho. Eu coloquei uma bolinha de massa marrom. Só enfiei uma bolinha de massa marrom lá dentro. Tá? Sem segredo. Aí, agora, a gente vem e pinta o focinho. Gente, não tá com cara de nada, né? Mas vai ficar. Prometo pra vocês. Ó. Tinta preta. Eu não vou nem diluir ela, tá? Vou usar ela pura. Ó. Cada detalhe que a gente vai colocando, ele vai ganhando vida. Ó. Tá vendo? Ó. Já vai mudando a carinha dele. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Eu vou pegar uma esteca. Eu gosto de... De pintar o olhinho com esteca. Ó. Vem aqui, ó. Molha na tinta. Vem e encaixa o olhinho aqui, ó. Vem e encaixa o outro olhinho aqui. Olha só. Tá vendo? Que não tem segredo. Aí, eu venho com aquele pincel que eu usei. Ó. Vou dar uma molhada nele. Molhei ele na água. Vou dar uma diluída. Nesse restinho de tinta que sobrou aqui. Agora que a gente descobre as biscoiteiras de verdade. Que biscoiteira que não tem essa mão suja de tinta, né, gente? Ó. Vem e marca aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vem e marca. Se quiser, ó. Pode até colocar umas marquinhas aqui. Mas com ela bem diluída, tá? Cuidado. Se colocar ela por aqui, aí fica estranho. Ó. Tá? Olha só. Aí, a patinha dele, a gente pega o branco. Aqui, ó. O branco, eu vou dar uma diluída nele. Tá? Um pouquinho de água. E a gente vai passar na patinha dele, ó. Olha lá na referência. Ele tem aqui o peitinho. Ó. Passa assim, ó. Pra fazer uma imitação de pelagem. Tá? Ó. E aqui no pezinho. O pezinho dele é branquinho também. Tá? Suja a roupa também, né, Celiane? Eu também. Sujo tudo. Suja a cara. Não sei se vocês têm essa mania. Aqui eu me controlo na live. Mas é uma mania de ficar lambendo o pincel. Que a gente suja até a cara. Ó. Pronto. Schnauzer pintadinho. Tá? Sem foco. Aqui, ó. Pintadíssimo. Tem segredo? Vocês acharam difícil? Aí, ó. Pra dar um pontinho de luz no olhinho. É bom com o olhinho seco. Não sei nem se vai pegar. Porque o preto tá molhado. Pegou. Ó. Vem. Um pontinho de luz. Tá? Então, ó. O schnauzer tá pintadinho. Vou deixar ele ali secando. Agora eu vou pintar o Bulldog francês. Tá? O Bulldog francês, a pintura dele é muito parecida com a do Pug. Tá? Porque ele também tem ruguinhas. Igual do Pug. Um pouco menos. O Pug, ele tem umas ruguinhas aqui em cima. Mas o processo de pintura é praticamente o mesmo. Tá? Vou pegar a nossa referência. Bulldog. Aqui, ó. Tá? Vou usar o giz pastel, tá, gente? Porque ele tá sequinho. Então, ó. O rosinha. Ele tem rosinha nas duas orelhas. E nessa partezinha aqui do focinho, ó. Tá? Então, eu pego o rosinha. Gente, olhando pra referência, você faz tudo. Ó. Coloco rosinha. É só olhar pra referência. Não tem segredo. Deixa eu ver se eu fecho. Ah, aqui. Agora ficou melhor. Tá dando um reflexo. Tá ficando ruim de ver. Aqui, ó. Um pouquinho mais de rosa. Aqui pode usar até aquele tom de... É, de blush, né? Ó. Vem aqui e pinta bem na carinha dele, ó. Em volta do nariz. Tá? Não se preocupe se sujar o narizinho, que a gente vai pintar depois. Tá? Ó. Aí, agora o preto pra gente fazer essa manchinha dele. Vem aqui. Vem aqui. A manchinha em volta do nariz. Mas eu vou fazer primeiro o olho. Ó. Só passar o giz pastel com vontade, tá, gente? Sem medo de ser feliz. Vem aqui. Opa. Bati aqui sem querer. Ó. Tá? Vai até aqui embaixo. Na boquinha dele. Ó lá a referência. Tá? Vivi, se ele tiver manchinha, geralmente sim. Mas, por exemplo, se for um dálmata e você quiser fazer uma manchinha aleatória, você também pode jogar um monte de preto dentro do molde. Umas bolinhas de preto. E aí, depois, você coloca o branco e ele já forma as manchinhas. Aí, fica aleatório. Agora, se quiser fazer uma coisa mais personalizada, aí eu tiro na cor predominante e depois eu vou completando com as outras cores. Ó, o outro lado também, tá? Só que o outro lado vem até aqui, ó. Ó. Não se preocupe sujar o olhinho. Depois a gente passa o cotonete molhado e sai, tá? Ó. Tá vendo? Gente, eu gosto do giz pastel porque ele dá essa mesclada aqui, ó. Quando é tinta, fica aquela listra dividida, né? Se é com o giz pastel, a gente consegue fazer esse... Ele tá um pouquinho seco. Não tá seco, duro, não. Eu fiz ele ontem à noite. E aqui, essa cidade é úmida pra danar? Ele não secou totalmente. Opa. Aqui, ele tem umas manchinhas aqui, ó. Opa, tô saindo da câmera. Ó. Tá? Ó, tá pintadinho. Oi, Elisabeth. Ainda tem um pouquinho de... De coisa pra ver. Ainda não perdeu nada, não. Mas vai ficar gravado, viu? Depois, se você quiser acompanhar, eu vou deixar gravadinho. Tá? E olha aqui, ó. No focinho dele também. O focinho, eu gosto de pintar ele com o giz pastel. E aí, depois, só onde é o narizinho, eu venho e completo. Ó. Deixa a carinha dele bem sujinha. Deixa eu pegar o cotonete aqui pra limpar o olhinho dele. Ó, cotonete molhado. Eu vou vir e vou limpar o olhinho dele, ó. Tá? Só pra ele ficar mais... Não perder a... Ó, tirar um pouquinho do excesso. Tá vendo? Aí, o corpinho também, depois a gente pinta, tá? É que a carinha aqui é mais... É mais característico, né? Aí, vem com o focinho. Ó. O olhinho dele, como já tá... Eu já coloquei a massinha marrom. Depois, é só colocar o pretinho. Ó. Só seguir a marcação. Não tem segredo. Tá? Mesma coisa, ó. O pincel que tava sujo, eu só molhei. Vem aqui, ó. E faço uma marquinha aqui, ó. Um pouquinho mais. Vem aqui, ó. Ah, gente. E outra coisa que deixa bonitinho. O schnauzer não tem, porque ele é peludinho. Mas que deixa ele charmoso. E as pintinhas. Pintinha do Chaves. Ó. Tá? Quanto mais suave, mais bonitinho fica. Ficou até que grosso. Ó. Mesma coisa. Vou pegar a pontinha da esteca. Molhei. Venho e coloco no olhinho dele. Aí, gente. O olhinho é muito particular. A Nica gosta daquele olhinho apaixonado, né? Que é os dois olhinhos pra cima e pro meio, né? Ele é um vesguinho olhando pra cima. Mas se você seguir a referência, você vai ver que esses cachorros, tanto esse quanto o Pug, eles têm o olhinho. Eles são meio estrábicos. O olhinho é pra fora. Ó. Ele olha pra fora. Tá? Então, aí é uma questão de gosto. Se quiser seguir exatamente a referência, o processo é esse. Tá? Aí, coloco um branquinho. Pontinho de luz. E tá pronto. Tá? Esse é o Bulldog francês. Certo? Alguma dúvida, gente? Tô falando muito rápido. Verdade, Denise. Eles têm um olharzinho triste, de pidão. Né? Ó. Agora, eu vou pintar o labrador. Vou lá na referência. Do labrador. O labrador. Esse aqui, ó. Eu fiz ele do chaveiro. Eu fiz ele com um olhinho branco. Tá vendo? Pra dar uma ênfase. Mas se vocês verem na referência, ele tem um olhinho bem preto. Quase não aparece branco ali. Só se ele virar o olhinho pro lado aí que aparece. E ele já vem com o olhinho marcadinho. Esse a gente não coloca a bolinha. Tá? Ele já sai com o olhinho marcado. Então, eu vou seguir mais ou menos a referência. Não vou colocar branco pra ficar diferente. Pra gente ver como fica. Tá? Tá na caixinha de MDF, Elisete. Na verdade, eu queria um daquele estojinho. Sabe aquele estojinho antigo? Agora tem... Eu até vi pra dominó. Que a gente puxa a tampa, assim. Mas eu não achei no tamanho. Minha mãe não achou no tamanho. E o moço não quis fazer. Mas essa caixinha aqui, ela pagou super barato. Não sei se ela tá aí. Se ela tiver. Depois ela fala o preço pra vocês. Mas eu acho que foi menos de 10 reais a caixinha. Foi bem baratinha. É bom que não quebra, né? Se diz quebra à toa. Ó. Vamos pintar o olhinho dele. Agora nem respira, né? Ai, gente. Caiu de cabeça. Ó. Pinta aqui. Ele já tem um... Uma pálpebra, né? Caidinha. Tá? Edri, tá ficando bom, hein? Vamos ver quem termina primeiro. Ó. Esse aqui é o chocolate, tá? Peguei o tom chocolate. Só pra dar uma... Uma escurecida no tom. Uma mesclada. Tá? E aí, com a estequinha... Esse aqui é o mais fácil de pintar, porque ele não tem tanta sombra. Ó. Vem. E põe o pretinho. Tá? Gente, enquanto não pinta o focinho, ele não fica um carinho de cachorro. Aí, ó. Eu vou ensinar a sombrear com a tinta. Tá? Como esse aqui tá molhado, eu não vou passar o giz pastel nele. Eu vou sombrear com a tinta. Então, ó. Deixa eu pegar essa outra aqui. Mais clarinha. O marrom, que é mais claro. Pega um pouquinho aqui. Dá uma diluída. Uma diluída boa. Tira o excesso do pincel. Ó. Eu vou passar aqui, ó. Tá vendo? Onde eu tenho as marquinhas. Onde faz sombra. Ó. Tá? Aqui em volta. Ó. Eu gosto mais do giz pastel, tá, gente? Mas eu só quero mostrar pra vocês que dá pra fazer com tinta também. Ó. Onde ele tem um pouquinho de sombra. A gente passa. Tá? Ó. Passa e espalha bem, tá? Pra ele não ficar... Molha o pincel. Vem, tira o excesso. Tá? O giz pastel, ele sombreia muito melhor. Tá? Ó. Aqui na patinha. Nos dedinhos. No peitinho dele. Na pontinha da orelha. Tá? Ó. Quanto mais sombreadinho, mais bonitinho ele fica. E aí, vem com preto. E pinta a focinha dele. Gente, esse molde, ele é muito bom. Você não tem trabalho. Trabalha na pintura. Mas a pintura faz rapidinho, ó. Ele parece até aqueles cachorrinhos. Não sei se vocês lembram quando lançou um filme de... De cachorrinho. Que dava os cachorrinhos lá no McDonald's. Tem a carinha dos cachorrinhos de lá. Ó. Vem com branco. Pontinho de luz. Tá? Acabou. Pronto o labrador. Agora vamos pro Rottweiler. Só falta mais dois, tá, gente? Não sei nem quanto tempo de live tem já. O Rottweiler, ele tem umas manchas meio alaranjadas. Não é nem marrom. Ó. É um pouquinho alaranjado. Esse marrom aqui até chega no tom. Tá? Mas se você não tiver, você pode misturar um pouquinho de amarelo nesse marrom. Que ele dá um tom bem legal. Bem próximo. Então, ó. Olha só. Ele tem que ser na tinta. Tá? Não dá pra fazer no giz pastel. Porque as manchas dele são bem marcadas. Então, eu vou pintar aqui primeiro o olhinho dele. Tá? Gente, o molde também tem gatinho, tá? Se vocês quiserem depois, eu tiro um gatinho. Só pra vocês verem. Tá? Olha só. Pinto o olho. Ó. Aqui na sobrancelha, ele tem duas manchas. Tá? Aqui no focinho, ó. Ele tem todo marronzinho. Ele vem aqui, ó. Até a bochechinha. E desce. Aí pode pôr a tinta pura mesmo, tá? Que ela precisa cobrir. Que a manchinha dele é bem... Bem forte. Ó. Tá? Tá certo? Aqui não tem ele todo, mas ele tem, se eu não me engano, aqui, ó. A parte de baixo dessas patinhas é marrom. E aqui o peito, ele tem meio que um V. Aqui nessa parte de baixo. Desculpa, na parte de cima, né? Do peito. Ó. Com tinta é mais chato de pintar, porque faz sujeira, né? Tá? Aí eu vou pegar o preto. Como eu pintei todo ele aqui, ele acaba que deu uma sumida. Então, eu pego o preto. Uma sumida aqui na boquinha, ó. Pego um pouquinho do preto. Dilui. Um pouquinho. Vem, ó. E marco de novo. Ó. Tá? Se ficar muito forte, vem dar uma apagadinha nele, ó. Vamos aproveitar o preto pra dar uma sombreada. Tá? Ó. As pintinhas, charmosinhas. O olhinho. Deixa eu pegar uma estequinha maior. Ó. Elisete, o Multicriações, ele não tem a parte do cabelo. O cabelo é o modelo à mão. Tá? Pra poder fazer o que você quiser. Você pode fazer boneca gorjuz. Ó. E tem uma carinha de bravo, né, gente? Gente, é super rápido de fazer. Vocês estão vendo, né? Tô provando, né? A Dri que é lerda. A Jajela tá, ó. Ó, acabei. Acabei o Rottweiler. Agora só vai faltar esse bonitão aqui. Tá? Esse bonitão... Eu vou fazer a... Esses veínos da... Da orelhinha dele. Seria legal fazer com giz pastel, tá, gente? Ficaria mais bonito. Mas eu vou fazer com a tinta pra vocês verem que também dá certo. Eu vou só pegar um pincel um pouquinho mais grosso. Ó, vou usar esse aqui. Que ele é um pouquinho mais grosso do que aquele de pintar óleo. Mesma coisa. Tá, gente. Deixa eu fazer o negócio direito, né? Deixa eu colocar um... Um trem aqui pra ajudar. Ó, põe um pouquinho de água. Pega o marrom. E dilui. Tá? Tira o excesso. Vem, ó. E passa aqui, ó. Tá? Passou, a gente vem e tira o excesso. Eu não trouxe lencinho umedecido pra cá. Mas eu vou passar o cotonete. Só pra vocês entenderem. Ó. Vem e tira o excesso. Ó. Tá certo? Deixa eu me ser de lerda, drenada. Você ainda vai bater recordes. Tenho certeza. Você vai arrasar com esse molde. Vai vender mais que picolé pra esquimor. Ó. Tá vendo? E dá uma sombreadinha. Aproveita esse marronzinho. E já dá uma sombreadinha aqui, ó. Em volta do focinho. Aqui na boquinha. Boa tarde. Boa tarde pra quem tá entrando. Seja bem-vindo. A Adri, então, você tá adiantada. Tá devagar, não. Você tá fazendo na pintura. A pintura é mais demorada mesmo. Se tá junto na pintura, tá valendo. Ó. Mesma coisa dos outros. Se quiser seguir a referência, ó. Abre lá. Vou achar o coque. Ó. Ele também tem um olhinho quase todo pretinho. Vou usar esse chocolate aqui, ó. Gente, dêem valor pra pintura. Porque é a pintura que dá um brilho na peça. Às vezes a gente tira, pinta de qualquer jeito, sem capricho. A peça perde essa carinha... Essa carinha encantadora deles. Ó. Que, na verdade, ele sai praticamente pronto, né? Então, a gente não gasta quase tempo nenhum pra pintar. Pra fazer. O maior tempo que a gente gasta é pintar. Ó. Vem o preto. Mesma coisa. Dei uma sujada aqui. Molhou. Se sujar, vem e tira. Tá? Ó. Passar aqui de novo que eu tirei a sombrinha que eu fiz. Tá? Mesma coisa. Focinho pretinho. Aí, gente, tem particularidade de cada cachorro. De tom, de pelo, de manchinha. Que aí dá pra personalizar. Tá vendo? Pintou o focinho, ele já muda a carinha dele. Mesma coisa. Vem e dilui. Aqui, ó. Escuro. Vem e tira o excesso. Ó. Tá? Ó. Tá cheio de pelo aqui. Ó. Tá? Se não quiser fazer essas pintinhas também, faz ela bem delicada, tá? É que os palitos que eu peguei estão aqui, grosseiro. Certo? A pintura é essa, gente. Não tem segredo. Aí, outra ideia, além do chaveiro, se vocês quiserem, eu monto um chaveiro aqui pra vocês verem, tá? Se quiser, fala aí, eu monto. Pode fazer, por exemplo... Deixa eu fechar aqui. Já vou fazer seu pincher. Não esqueci. Deixa eu só tirar um pouco as coisas aqui de cima. A gente enche e faz bagunça. Quem que não faz bagunça, né, gente? Quando acaba o serviço, a gente não sabe nem por onde começar, né? Eu fico doida. Deixa eu tirar um pouquinho. Ai, gente. Além de tudo, sou atrapalhado. Bem atrapalhado. Deixa eu guardar essas tintas. Eu sou bem capaz de derrubar tudo. Gente, vocês gostaram? Vocês ficaram com alguma dúvida? Olha que ideia legal. Aqui na minha região, onde eu moro, as pessoas gostam muito de enfeite de chimarrão. Chegou a gaúcha e ela vai confirmar isso pra mim, né, Sueli? Gente, eu só cortei uma base com massa verde, tá? Deixei secar. E aí vem, ó. Isso aqui eu vou dar pra Sueli. Su, esse aqui é seu, tá bom? Pra você tomar seu chimarrão. Ó. A gente vem, coloca ele aqui, ó. Pra fazer um enfeite de chimarrão. Qual que você quer, Su? Qual cachorrinho que você quer? Fala aí que eu vou colocar aí na base. Usa cola branca mesmo. Escolhe aí que eu vou fazer pra você. E a gente usa arame galvanizado, ó. Pra prender tanto o cachorrinho na base. Quanto espetar ele na erva. Eu uso palito, Denise. Desculpa, eu uso esse arame galvanizado, tá? Su decidiu qual você quer. Ó. Espeta ele bem no centro. Tá? Passa cola. Esse mesmo? Então, vamos lá. Vamos ver que ele tá mais sequinho. Ó. Tá? E encaixa, ó. E põe o arame pra prender. Tá vendo? E aí, você pode enfeitar ele do jeito que você quiser. Eu vou só colocar a cabecinha dele, que a cabecinha dele tava solta. Pode colocar lacinho. Pode colocar florzinha. Pode colocar lencinho. Pode colocar o que quiser. O cachorro é seu. Você faz do jeito que você quiser. Olha só, gente. Isso aqui, aqui, vende muito. Ó. Aí, espeta na erva lá. Naquele chimarrão ruim que o povo gosta. Eu dispenso o chimarrão. Gente, pro chaveirinho, eu só passei o fio, ó, por dentro da cabeça. E aí, eu coloquei as miçanguinhas. Ó. E amarrei. Gente, isso aqui vende que nem água, olha. Que é a coisa mais linda. Vende no pet shop. Você não gosta de chimarrão, Denise? Eu não sou chegada, não. Eu passo minha vez. Pra mim, tem gosto de chá de grama. Não tem nem açúcar, tem nem sem graça. Os gaúchos vão ficar bravos comigo. Mentira, gente. É uma delícia esse chimarrão, viu? Ó. Mesma coisa, ó. Passei. Pode colocar com o corpinho todo. Passa o fio nos dois corpinhos. Nos dois corpinhos. Na cabeça e no corpinho. Pode só fixar o corpinho aqui, ó. Depois estiver bem seco. Faz um furinho aqui, ó. E faz ele de corpinho todo, chaveiro. Gente, dá pra usar em topinho de noivo. Esse aqui que eu fiz. Isso aqui, gente, é uma bola de acrílico. Eu ganhei da Alessandra Palmarim. Lá na Mega. Deixa eu ver se eu tenho a bola que eu trouxe ela. Ó, são duas partes a bola. Eu peguei essa parte que tem o ganchinho. Cobri ela com a massa. Decorei. E coloquei o cachorrinho da onde? Eu moro em Pelotas, Denise. Você é do Sul também? Ó, aí é só decorar. Dá pra fazer uma árvore de Natal maravilinda. Pensa? Que lindo, que sucesso. Pet tá na moda, né? Ó, só colocar a bolinha de acrílico. Só decorar ela. Vou caçar o pincher aqui. Pera aí, gente. Pra gente fazer. Tirar ele no molde. Vou procurar aqui. O pincher é o cachorrinho da Dri, não é, Dri? Seu cachorrinho é pincher. Deixa eu ver uma foto aqui. Oi, Gi. Obrigada. Que bom você aqui na minha live. Fico feliz. Medir a bola. Vou medir aqui, ó. Sete centímetros. Tá? Essa bola deu certinho o cachorrinho lá dentro. Sobrou com pouca folga. Pouca folga. Aí pode colocar. Eu coloquei uma massinha aqui, ó. Pra ele parar. Mas o objetivo era pra pôr na árvore de Natal. E não fica pesado, viu, gente? Porque o cachorrinho, ele pesa 20 gramas. Mais ou menos com a massa molhada. Depois de seco, ele fica bem levinho. Vou tirar o pincher aqui, ó. Ó, o pincher, tá vendo? Ele tem uma carinha mais alongadinha. Mais magricelinha. E uma orelha gigante, né? O trem. Vou pegar o molde aqui, ó. Eu vou tirar ele no preto. No preto? Vou tirar ele no marrom só pra gente modelar. Só pra ficar mais fácil de ver. Se eu tirar no preto, eu acho que vai ficar ruim de ver. Olha, gente, que eu falei sobre colocar a cabecinha. Só a hora que tiver seco. Ó, ele amassa o corpinho. Opa! Se não, ele amassa o corpinho. Verdade, Denise. Vai ficar a coisa mais linda. Uma árvore cheia de bichinho. Gente, pet não sai da moda, né? Mas agora tá na moda mesmo. Aqui, ó. Deixa eu ver qual carinha aqui. A gente consegue tirar ele melhor. Essa carinha mesmo, ó. Esse aqui, ele é quase universal, né? Vocês viram o tanto de cachorro que eu tirei com ele. Ó. Coloca aqui. Aperta. Vem com o excesso. Meu Deus, é todo mundo tem pinte aí? Pinte é aquele ardido, não é? Que late na cabeça. Gente, é ardido. Aquele que é mais bravo. Acho que o cachorro mais bravo é o Pintcher, não é? É o mais nervosinho. Os menores são os mais nervosinhos, né? Ó. Vem a Lisa. Gi. Algumas cavidades dá pra fazer vários cachorrinhos, ó. Não se esqueçam que ele sai com a carinha menos alongada. Deixa eu abrir a referência aqui. Ó. Aí a gente vem e puxa. Ó. Puxa sem medo, tá, gente? Não tem perigo de deformar, não. Ó. Puxa a carinha dele. Ele tem a carinha bem compridinha, ó. Tá vendo? Vem e puxa. E ele tem um narizinho mais delicado. A gente só vem aqui, ó. Diminui o narizinho dele. Ó. Tá vendo? Ó. Vem e diminui o narizinho dele. Deixa eu arrumar aqui a cabeça. Vem e marca aqui, ó. A gente vem e diminui o narizinho dele. Deixa mais delicadinho, ó. Vem e marca aqui, ó. Porque, gente, o mais difícil de fazer nas peças é a estrutura da cabeça, né? A estrutura que é chatinha de fazer. Depois que você tem a estrutura, você pega a referência e monta qualquer cachorrinho. Ó. Tá vendo? Faz um focinho bem estreitinho e um orelhão grandão. Deixa eu ver os olhinhos dele. Ele tem um zoinho mais regaladinho, ó. Eu vou diminuir aqui essa sobrancelinha. Essa carinha de dorminhoco dele. Ó. Tá vendo? Ele tem um zoinho meio esbugalhadinho, né? Ó. Deixa eu pôr um palito aqui. Olha se não tá torto, né? Olha a massa perdida aqui. E aí vem com os orelhão. Como ele tem uma orelha bem comprida, a gente faz assim, ó. Pega um pedacinho de massa. Ó. Eu vou colocar nessa orelhinha menor, mas eu vou colocar um tantinho mais gordinho, tá? Uma quantidade excedente de massa. Ó. E aí eu venho e faço assim, ó. Dou uma puxada. Tá? Ó. Já ficou com o orelhão. Ó. Olha sempre na referência, tá, gente? Olha a orelha dele, ó. É bem comprida. É maior que a cabeça dele. Então, ó. Você vem e calcula. Deixa eu aumentar aqui. Subir aqui. Ó. Tá vendo que a cabeça é maior que a orelha? Quer dizer, a orelha é maior que a cabeça. Vem e encaixa. Tá? Mesma coisa. Com excesso de massa. Ó. Vem aqui e puxa. O excesso. Vem e coloca aqui, ó. Ele é quase uma lhama, né, esse cachorro? Tá vendo? Aqui, ó. A gente vem dar uma levantadinha aqui, assim, ó. O focinho, ó. Tá? E tem um focinho mais... Erguidinho. Vem? Bem pra cima a orelha dele, ó. Ó. Dá pra fazer o corpinho ao mesmo. Ó. Carinha de lado. Fica bem mais alongadinho. Na verdade, gente, o que vai dar a carinha dele, vocês viram, né? É a pintura. Ó. Vem aqui atrás, arremata. Pra não ficar feio essa orelha. Então, quando for fazer a pintura, vocês façam seguindo a referência. Pra ele ficar bem parecido. É a pintura que dá RG pra eles, né? Dá CPF, RG. Que dá a identidade que precisa. Viu, gente? Eu acho que é só isso. Vocês querem ver mais alguma coisa? Querem perguntar mais alguma coisa? É muito simples. Não tem segredo. Esse molde faz sozinho. Ele ajuda demais. Aí, ó. Essa aqui é a cabecinha do Schnauzer. Deixa eu mostrar o molde pra vocês. Aqui é a cabecinha do Schnauzer. Esse aqui é o gato. O gato, gente, é só pintura. Então, gato tem cara de gato, né? É só pintura mesmo. Ele pinta rajadinho. Pinta no modelinho de... Gatinho persa. Esse aqui, ó. É todo peludinho. Aí, só tem um detalhe. Quando tirar a cabeça, a frente vai tá marcadinha. Mas a parte de trás, aí, marca com a esteca. Esse aqui é um cachorrinho modelo mais cute. Tá? Eu usei ele pra fazer um vira-latinha. Esse aqui é o Pug. Esse aqui é o Bulldog francês. E esse aqui é aquele Mute, né? É o que eu tirei quase todos. A orelhinha do Cocker. A orelhinha do Schnauzer. A orelhinha tanto do Labrador, quanto do Rottweiler. E essa orelhinha aqui... Ah, tem o Bacet também, gente. Aqui, ó. Esse aqui é o Bacet. E a orelhinha do Bacet. E a orelhinha... Deixa eu ver de quem que é esse. Ah, esse aqui é quando ele tem uma orelhinha e você quer fazer uma marquinha de fundo, ó. Tá vendo? Que ela tem uma marquinha de fundo. Você pode colocar um cor de rosinha aqui no fundo. E esse aqui, já que vai dobrar, não precisa se preocupar com essa marquinha. Aí, faz esse lisinho aqui. Certo? Foi bom pra vocês? Gostaram? Gostaram da live? Se divertiram? Deu pra entender tudo? Qual é o pin, Tia, Gi? Gi, eu tirei nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. Tirei quase todos nele. E aqui eu tirei o Rottweiler, tirei o Labrador e tirei o Cocker. Tá? É só a ajeitadinha que você vai dando, que ele vai ficando mais próximo, né? Do bichinho. Mas não tem segredo. Certo? Posso encerrar? Ou vocês não vão aguentar de saudade de mim? Ó, vou deixar aqui pra vocês verem. Ó, olha só, gente. Que coisa mais linda do mundo. Certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Essa aulinha vai ficar gravada. Compartilhem, por favor, pra que todos tenham acesso. Porque a importância, né? Maior que dá... Maior importância pra ele é a pintura. É legal que todos tenham acesso a essa aulinha de pintura. Vai ficar gravada no meu Facebook. E agora eu tô montando no YouTube, tá, gente? Porque às vezes é ruim de ficar procurando no Face os vídeos, que a gente acaba postando bastante coisa. Então, eu vou começar a jogar as aulas todas lá no YouTube, tá? Canal Fernanda Salles. Deixa eu virar aqui pra mim, né? Tô falando... Vocês tão olhando pro nada, hein? Peraí. Peraí que eu vou pro outro lado. Que aqui é muito escuro. Eu tô pra janela. Então, gente. Eu vou colocar a aulinha lá no canal também. Vou subir a aula pra lá. Pra ficar mais fácil da gente... De vocês encontrarem depois até eu, né? Encontrar também. Tá? Muito obrigada pela presença de todas vocês. Essa live foi da Gradnica Rosa. Quem não conhece, participe do nosso grupo. Família Nica Rosa no Facebook. Lá também a gente posta todas as aulas, todas as novidades. A Nica sempre que tem uma novidade vai colocar lá pra vocês. Tá? Então, um beijo. Obrigadão. E até a próxima. Ó, toda terça e quinta-feira é live fixa da grade da Nica Rosa. Tá? Então, toda terça e quinta tem uma parceira. Ou duas, ou mais, né? Vai variar. Mas toda terça e quinta tem live da família Nica Rosa. Amanhã, provavelmente, a Nica venha pra fazer uma live que foi remarcada, né? Era ontem, mas acabou que acabou a energia, teve um transtorno técnico lá. E não foi possível ela fazer a live. Vai estar marcada pra amanhã, às oito horas da noite. Tá? Ela vai ensinar a fazer o Harry Potter e a... Eu não sei o nome da outra. Hermione? Não sei o nome, gente. Dessas coisas nerd. Depois vocês confirmam aí pra mim. Tá certo? Então, um beijo. Até a próxima. A gente se vê por aí. E qualquer dúvida, só deixar aqui embaixo. Que depois eu vou ler todos os comentários de vocês, tá? Que às vezes a gente fica de cabeça baixa e não vê. Passa rápido o comentário. Tá? Um beijão. Hermione, né, Lívia? É isso mesmo, gente. Hermione. Falei certo. Então, até a próxima. Um beijo. Brigadão, viu? Brigadão de vocês estarem aqui. Tchau, tchau.